O grande Paulo Goulart também, que eu tive o prazer de trabalhar nessa matéria, um cara generoso, um doce de pessoa, o Fagundes, que era um cara que dava raiva, ele não leva o texto pra casa, ele tem memória fotográfica, ele lê 20 livros por mês, então ele tem memória fotográfica, lê aquilo ali e te corrige. Aí você quer matar o cara, você fala, pô, entendeu? E também fiz o parromante com a nossa querida Daniela Pérez, né, cara, que teve todo aquele processo. Ah, foi nessa novela, né, cara? Foi nessa novela, foi nessa novela. Foi a segunda novela dela. A segunda novela. Segunda, ela tinha acabado de fazer comigo Barriga de Aluguel. Tu era amigo da Daniela, Jorge? Isso aí, muito, pô. Tu conhecia ela, puxa vida aí. É, muito, ela era uma pessoa doce, uma pessoa bacana, né, uma pessoa... Pô, era maravilhosa, uma menina de ouro. E na época que veio aquela tragédia toda, você tava... Eu tava com o Cerrado, eu tava com o Cerrado no Sul, na Guarda do Imbaú. Como é que você recebeu? E a gente viu, cara, no Jornal Nacional. É, porque era Réveillon, né, era quase Réveillon. A gente viu no Jornal Nacional, cara, a gente falou, o que que é isso, cara? É. Não é possível. Foi surreal. Aí eu vim pro Rio, você acredita que eu tive com a Glória, e ela me contou a história toda, como tinha acontecido. Realmente, pô, esse cara é um canalha de quinta categoria, enfim, mas é... Só rezar pra Dani mesmo, enfim. Tchau, tchau, tchau.